A Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade para proibir as normas que prorrogam a concessão do transporte intermunicipal sem licitação. No Piauí, empresas são contratadas sem nenhuma concorrência. A maioria presta serviço há mais de 10 anos no Estado. Para a Justiça, a ausência do processo licitatório fere a Constituição e beneficia poucos, além de trazer muitos prejuízos, principalmente para o usuário que depende desse tipo de transporte. A Constituição do Estado do Piauí e a Constituição Federal estabelecem que toda prestação de serviço público mediante regime de concessão ou permissão tem que ser precedido de uma licitação. E se não há licitação, porque a lei inconstitucionalmente autoriza o governador a sua livre escolha de prorrogar os contratos de concessão e de permissão, se não há a licitação, o serviço vai ser a tendência que seja mal prestado. Porque se você não tem concorrente, você se vê livre de prestar um bom serviço e de qualidade à população. Nesse ponto de passageiros de transporte intermunicipal, a maioria é a favor do processo licitatório. Por aqui, a falta de conforto dentro dos ônibus e o tempo de espera são as principais reclamações. É péssimo que só tem um. Você tem que esperar. Estou aqui desde 10 horas esperando um ônibus. Todo mundo reclama mesmo. Quando pega um ônibus muito alotado, sempre a gente reclama.